Não sei o que que é, cara. Irmão, para de sacanagem, velho. Porra. Porra, é sagas. Eu estou com como? Bazuquinha na mão, fi, ó. Ah lá. Não tem brincadeira, não. Calma, deixa eu fazer um esquema aqui. Seguinte. Está aqui, ó. Um aqui, o outro aqui também. Derrubei os dois. Tá bom. Ei, você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles. Controles adaptados para melhorar a sua habilidade. Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais. Partiu. Ai, que susto. Uai, gente. O cara está em cima da gente? Não? Restam 25. Ótimo trabalho até agora. Como assim? Cadê o cara? Inimigo. Não vou conseguir finalizar, ó. Esse aqui que é o doido, ó. Nossa, eu estou de 12 atrás dele, véi. Fudeu. Estou sem bala de sniper. Fudeu, véi. Fudeu. Mataram o cara, véi. Valeu, cara. Tamo junto. Nossa, eu estava sem placa esse tempo todo. Então tá. O teammate já voltou. Arrumei umas balas. 6.200. Ô, teammate. Bora comprar a caixinha ali. Você topa ou não topa? Vou comprar para nós. Pode ficar suça. Só vem aqui, ó. Cola aí, cola aí. Cole com nós, teammate. Cole. Cole, teammate. Aqui é o seguinte. Você pega ela por baixo aqui, ó. Entendeu? Vem por baixo aqui. Vem por baixo. Vem por baixo. Vem. Entra aqui. Vai. Entra aqui. Entra aqui. Ô, ô, ô. Ô. Ah, não. Tcham, teammate. É só entrar aqui, teammate. O cara tá viajando, véi. O cara tá totalmente viajando aqui, mano. Caralho. Não, vara, não. Não vem com essas putaria de ficar varando, não. Isso, vem. Irmão. Você não quis tretar? Agora aguenta, porra. Aqui que eu vou, ó. Ultimate treceu lá em cima para pegar o trem. Caralho. Tá, eu já vi que tem um maluco pra lá. Deixa eu pegar esse negócio aqui e vambora. Bora, teammate. Cole. Aqui, teammate, ó. Onde? Obaste-me aqui, ó, hein. Ó o parceiro dele aqui, ó. O parceiro dele tá aqui, ó. A lenda. Caralho. Caralho, aqui preso, aqui preso. Atrás, gente, gente. Na rua, na rua, na rua. Ixi, caralho. Aí fodeu, hein, que os caras já estão aqui. Outplayed. Você foi outplayed. E o doidão tá vindo, só que ele tá de ghost. Parceiro desse doido aí. É nóis, tamo junto. Tamo juntão. É nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Bora que tá saca, quero passar. Quero passar os inimigos. Mas tem muito cara pra lá, ó. Ó lá, ó. Ô, me dá essa... Me dá essa grana aqui. Bora, Fênix. Bora, 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 bora. Ah, vai tá lá em cima, ó, Fênix. Fique esperto aí. O cara tá aqui em cima. Não é só ele, não. Tem vários. Tem ninguém aqui, não, mano. Tem ninguém aqui, não, mano. Não acredito, eu errei. Tem gente, mate. Tá ali, ó. É nóis. Pega mais um aqui, ó. 16k, bora. Passa na lodinha, não, hein? Passa na lodita. Comprar uns vant. Deixa eu ver se tem alguém nessa casinha aqui. Tem, não. Vai, vai, vai. Solta vant pra caralho. Solta vant pra caralho. Tá bom. Gente, só tem quatro caras vivos. Só tem nós mais dois. Ó que doideira. Um. Irmão, deixa eu te contar um segredo. Eu sei que você tá aí. Corre. 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 Corre pra caralho. Corre pra caralho. Corre. Corre, mulherada. Corre, ele tá vindo. Nossa, eu morro, hein? Se eu morro, ia ser triste. Ai, ai.